Até agora muitas noites eu perdi Minha mamãe diz que nunca mais me vá dormir O que ela não sabe é que todas noites eu choro Pra que um dia o mundo também possa ouvir Ai ai ai, tô a trovar lágrimas Ai ai ai, eu me dou minhas grimas que eu tô sempre a lançar Ai ai ai, eu me dou minhas grimas Ai ai ai, eu me dou minhas grimas que eu tô sempre a lançar Até agora muitas noites eu perdi Minha mamãe diz que nunca mais me vá dormir O que ela não sabe é que todas noites eu choro Pra que unir o mundo também possa ouvir Vida bate quando falhas, galha quando calhas, então meu bro fica atento Ninguém manda quando passa, pasas quando maias, então pra ti não tenho tempo Veio só dizer meu filho, acho que já te perdi E eu lhe digo o que é que é isso, já não confias em mim É que eu preciso dessa força, é que eu preciso desse afeto Mas se não puderes não estraga, só vou um bocadinho mais lento Mas não para, eu sou focado, destino em nada, acercando E essas noites mal dormidas são meus chores de urgente Ai, 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 não vou parar de lutar Porque Até agora muitas noites eu perdi Minha mama diz que nunca mais me vá dormir Porque ela não sabe que todas as noites eu choro Pra que unir o mundo também possa ouvir Ai, 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 ai Ai, 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 ai Diz se estás pronto pra ser o culpado dos corpos que eu vou demolir Diz se consegues ficar acordado seis noites sem se quer dormir Diz se consegues lidar com esses choros que eu lanço de dia e de noite Cansado, esgotado, exausto, roxando e ainda se levanta e tua proza Até agora muitas noites eu perdi Minha mama diz que nunca mais me vá dormir O que ela não sabe é que todas noites eu choro Pra que um dia o mundo também possa ouvir Até agora muitas noites eu perdi Minha mama diz que nunca mais me vá dormir O que ela não sabe é que todas noites eu choro Pra que um dia o mundo também possa ouvir Ai, ai, ai 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 Tô atrapalado em mar Ai, 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 ai Ai, 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 ai LEMPRODESTION